Senhor Itacinho, aqui a xícara de suor de porco que pediu. Delícia! Então, eu queria conversar um pouquinho sobre como você é feinha. Você acha mesmo? Eu pensava que você era só feinha, mas agora, olhando de perto, dá pra ver que você é super mega horrorosa. Dá um beijinho. Tem gosto de quiche de lixo. Desculpa, não entendi o que disse. Me distrei com seu bafo. Tchau, tchau, otário. Até mais, minha macaquinha. Vamos imitar eles. Era um cara normal, que não fazia nada bem. Até ele descobrir que sabia pular. Eu já perdi o seu irmão por causa dos pulos. Não vou perder você também. Ele tinha talento, mas não tinha disciplina. Eu sou só uma menininha de Elmore e não sei como se pula a corda. Então não pula, garoto, só empurra o mundo. Pule, em breve, num parquinho perto de você. Mas fica só três anos. Querem parar? Estão acabando com a brincadeira. Poxa, desculpa por tentar deixar sua vida mais animada. É chique assinar cheque para o monstro. Eles mascaram seu chiclete? Ok, eu vou tentar ser educado. Mas vai ter que ler entre as linhas. Devido às circunstâncias, as pessoas não encontram recursos para resolver nosso problema de comunicação. E deixe em paz. Ei, seja compreensivo. Ele está tentando se comunicar. Parece que você falou que fugiu da polícia popozuda. Vamos descobrir o que ele quer antes que ele se engaje com a fita. Já era. Aqui, vamos usar o tradutor de rede. Que língua você fala? Vai, vamos fazer uma forcinha para falar numa língua que ele conheça. Que língua você fala? Opa, articule dessa vez, por favor. Vou escrever do jeito que ouvi. Pesquisa é um mordiz. Necessita de ajuda médica? Acho que vou dizer que sim. Gumball, você não está sendo útil. De que país você veio? Relaxa, deixa comigo. De que país vêm os cabeças de rádio? Gumball! O que o meu amigo ignorante quer dizer é... De onde vêm os aparelhos elétricos para lelepíbia de cusbe alto-falantados? Credo, parece até doença. Caixa de Somburg. Isso mesmo, casa, onde tem 500 palavras diferentes para a discoteca. Mas só descobriram um fogo em 92. A culpa não é minha, é dos seus ancestrais. É claro, por que não pensamos nisso? Pode escrever o que quer dizer. O que? Cara, é para escrever palavras e não som de pum. Isso não tem tradução direta para o português. Mas dá para traduzir para o francês, que traduz para o inglês, traduz para o japonês, russo, chinês, turco e depois traduz para o português. Simples? O reino do macaco acabou? O reino do macaco acabou? E você ganhou esse incrível carro novinho! Asas de Elmore, não temos espaço pras pernas, mas temos muitos bancos. O mais gestoso guepardo. O mais rápido mamífero da Terra. Capaz de atingir até... Eu acho que eu vi TV demais. É melhor eu ler um livro, capítulo 1. Gumball e Darwin entraram na sala gritando... Em primeiro lugar, eu não me aposentei. E em segundo lugar, se me aposentassem, ainda teriam que ir pra escola. O que está fazendo aqui fora? Ah, eu pensei que fosse treinamento de incêndio e eu ia... Crianças, voltem pra dentro, ouviram? Mandou bem, Waterson. Ah, que vergonha. Porque acharam que eu ia me aposentar. Ah, é que você está meio velha e careca. Careca? Careca não, minha flor. É que a gravidade transformou seu cabelo numa barba. Eu tenho barba? Para sair dessa só transformando minha vergonha em raiva. Os dois estão de castigo! Não por isso! Ah... Os dois vão me aposentar. Eu consigo! Obrigado.